Olá pessoal, eu sou o Ivi e sejam muito bem-vindos para mais uma gameplay aqui do nosso Aranhice para dileto! Ora bem... You can afford a try... mas não é nada isso que eu quero... B-Drones... 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 Temos aqui um crime... Onde é que estão os drones? Ah... é este, não é? Não... Nada disto... Bom... Não interessa... Vamos aqui fazer o crime... Olha lá... O que? 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 Fiquei aqui preso... Nice! Estava perguntando se poderia acontecer mais mais... Bolas! Use your weapon! Look out! Look out of them! Get out of here! Get out of here! Oh shit! Shut up! There better not be any other hunters waiting to declive right now! Agora, vamos ver aqui uma coisa. Agora a missão principal... Depois temos isto aqui. Acho que primeiro a missão principal, depois se tiver tempo faça aquilo. Ok, amigos, meus fios estão mechando sobre a comissão na Jersealha. Um fogo no zoológio? Um base secreto? E o Spider-Man tentando o seu amigo negro? As coisas ficam estranhas aí, amigos. Bem, eu sei que há muito... Diga o que você quiser sobre a social media, e eu posso dizer muito. Isso ajuda. O Grimm. 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 Caralho Boomba! Não há mais Hunters? Não há mais Hunters! Não há mais Hunters! Não há mais Hunters! Oh! Não há Hunters! Opa! Opa! Entendido? Vamos ver o que esta coisa se faz. Não há mais Hunters! Será que tem que andar ali a coitar os coisos? Opa! 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 Espera! A estrutura parece que não estável para você? Hum... Se pudermos virar alguns elétrons ali, isso iria estabilizar, mas... Não é como se tivéssemos um... Particular acelerador? Opa! 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 Acheado! Opa! Acheado! Não há 알os! Não há os retornos! Hmm... A mudança de pressão vai dar uma intersecção de alinhamento. Não há maneira de fixar isso sem ir dentro. Whoa. Whoa, 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 whoa. O que você está fazendo? A suit vai me proteger, certo? O Peter... Eu não sei sobre isso. Relaxa e se fosse um bom protônio. Huh? Stay positive. So, o que é o interior de um acelerador de partículas? Fantástico! Você tem que se escragar quando você tiver a suit. Oh, sim, é no topo da minha lista. O que vai acontecer quando eu me realigno? Se não tem nenhum problema de pressão, nada. Você pode sair logo. Eeeeee... Tadá... E aí, o que é? Tem mais um conjunto de magnéticos em frente. Se não conseguiram estabilizar a beam, isso destruirá o serrum. Eu entendo. Não deixe de desfazer minhas cartas de biblioteca. Não se atingirem o beam, não se atingirem o beam! E aí? E aí? Você conseguiu, Pete! Estamos em casa! Vamos lá! O que é isso? Provavelmente um estatico. Significa que o acelerador está funcionando. Gostante, rapido. Isso funcionando? É isso? É isso? Isso funcionando? Lizar Dany Dote, aqui vamos. E aí? 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 O que é? E aí? 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 . E aí? A Antidote ainda está sendo feita? Deve ser, mas se o fogo derrubar o acelerador, a gente vai perder. Ok. Não. Boa pressão de água. Stopa com a espalha já! Outro fogo. Como você está, Harry? Estou passando todos os seguros conhecidos para o homem. Living a vida na borda. O que eu estava pensando? Sempre tem uma coisa que acontece com qualquer grande descanso. O que é? Não nos engança. Não podemos arreglar esse fogo rápido. Tem que ter algo que eu posso usar. Beleza! Ah! Aqui, você está sob controle. Tudo aqui está claro. Eu só preciso ajudar lá. Não por muito tempo. Sem problemas. Isso é o último. É fácil. Isso funcionou! Então você vai poderá-lo. Eu vou pegar a Antidote e encontrar o Dr. Connors. Não é tão rápido. Há camadas de 67. Se você pegar ela antes, nós perdemos a Antidote. Parece que vai ser um tempo. Você está com medo? Eu posso ir pegar uma pizza. Eu vou pegar a Antidote. 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 No craven? Eu achei que nós tínhamos uma coisa acontecendo. Você não é o único único para. Leite! Dê-me onde ele está. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ops. Meu mal. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ele está perdendo. Você pode não, por favor? Eu gostaria de manter minha partida pequena. Eu pensava que Craven estava apenas para os super-villais. Por que estão eles aqui? Eles deveriam me arrastar depois de mim. Me desculpa, Harry. Por que você me desculpa? Eu não me preocupo. Você tem a sua roupa. Vou dar um gancho lá. Estou muito emocionante sobre isso! Oh uh oh! Move! Fogo! Fogo! Qual é o meu tom? Ok, não estava a contar com mais. Vamos lá! O que você pode? Poder você não, por favor? Eu gostaria de manter minhas partidas pequenas! Eu pensei que Craven estava apenas procurando superfluores. Por que eles estão aqui? Eles devem ter me apontado depois de me roubar o serum. Desculpe, Harry! Por que você não me apontou? Não me preocupa. Você tem uma camada. Ficam as minhas? Caramba! Calma! 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 O que é isso? Bolas Mau Foda outra vez. Ai ai ai. Ele está a irritar. Foda outra vez. Nós não perdemos ele novamente. Você não pode, por favor? Eu gostaria de manter minhas partidas pequenas. A Craven estava apenas indo para a superfície. Por que eles estão aqui? Eles devem ter me abrindo depois que eu saíram. Desculpe, Harry. Por que você me desculpe? Não se preocupa. Você tem a sua roupa. Me desculpe, Harry. Não se preocupa, Harry. Não se preocupa, Harry. Não se preocupa. Máquina de volta. Não se preocupa. Eu não posso conseguir me evitá-la. Eu, como você está aqui, Harry? O que é que você está em dirigir o nicho? Está noщёro o vírus, em torno do viejo. O que é novo para você? Bem, eu tenho uma coluna. Estou teoria muito emocionada. Muito emocionado sobre isso. Ahn... Ele não apanhou aquele, o que era apanhado era esse. Progresso. Há apenas 30 segundos para que os antidotes estão prontos. Ótimo! Porque eu não acho que esses caras irão parar de vir! Me dá isso, amigo. Vá embaixo! Eu vou terminar e pegar os antidotes. Você precisa sair! Eu não posso deixar. Eu sou a única que... Ajuda! Uh oh! Boa! 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 He he! Try the key and... Whew! Very well! I didn't know there were bears in these woods. Okay, before we get down to business there's something I have to tell you. I'm fresh out of honey. I'm fresh out of honey. Come on. I thought it was funny. Don't destroy this all. No, all this damage wouldn't take long to fix. Maybe we'd even keep some of it as a patch upon. Oh crap! Those arrows must have ruptured the accelerator's shielding. The beam scraping the tunnel. Can you still shut it down? What about the antidote? Still being made. Time to start crossing fingers. I'm fresh out of my head. 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 O acelerador está abrindo. A brilhante está abrindo o túnel. Você ainda pode atrasá-lo? O que é o antidote? Ainda está sendo fechado, mas... É hora de começar a cruzar os dedos. Bom dia. Bom dia. Não posso atrasá-lo. Não posso atrasá-lo. Opa! 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 Sai daqui! Sai daqui! Chega por aí! Que burro que ele foi! Opa! Opa! Esses arros devem ter rupturado o acelerador, as ferramentas escraparam o túnel. Você ainda está abrindo? O que é o antidote? Ainda está sendo fechado, mas... é hora de começar a cruzar os dedos. Fechado! Muito bem! Opa! 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 Vai, vai! Opa! 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 Vamos lá. Não estou a ver aqui nada que eu possa... Que burro. Não estou a ver. Que burro! Faltam aqui, não fora! Faltam aqui! Não, não, não. Fogo? Para que é que foi isto? Vamos lá. Ah, é difícil. Oh, sim? Bom, acho que foi o meu copo São mais que as mães Eu sei que nós não conseguimos A voz está fria! Juntos, vocês deveriam ir embora quando vocês tiveram a chance Bom! Então você gosta de desfazer as coisas? Ou eu desfazer a sua frente? Você vai desfazer a sua frente! Você vai desfazer nunca vir aqui! Eu venho! Fogo! Mas deste episódio não faço mais nada se não morrer Você tem que continuar a sair E destruir tudo Não se preocupe disso! Você precisa sair! Não! Tem apenas alguns passos mais! Nós vamos acabar com o anadol! Eu sei que nós não conseguimos Juntos! Vocês deveriam ir embora quando vocês tiveram a chance Você gosta de desfazer as coisas? Eu vou desfazer a sua frente! Você vai desfazer nunca vir aqui! Eu acho que eu estou com certeza Éabe? Para toda a situação espiritual, cara... 1Cス! Oito! A base. Bomba! 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 Eu adoro este poder Dei um segundo lugar Embarad O que tá vindo? Oh caralho, fizeram o cabo daquilo tudo Ai quando o vosso bordo não vira Parece que já está a chegar Cari Cari Você está mal? Eu estou bem, nós ambos estamos, mas a base... Eu não me importo agora. Você está seguro que você está bem? Sim Vá lá e veja o que você pode salvar Eu quero uma reportagem detalhada sobre o dano O pai está certo, a base não importa O que? Esse foi o nosso sonho E ainda é Mas agora nós temos que focar no encontro a Dr. Connors E fazer você mais saudável Eu tenho isso Diveram um acaso daquilo tudo Ok Está feito Oh jesus Ah bem que tu depois veias isso com o Pete Nice Ok Bom mas agora não dá para fazer-me nada isto também já vai cumprir demais Pessoal o vídeo vai ficar por aqui Já sabe espero que tenham gostado e a gente vê-se o próximo Uia